Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver uma questão feita pela Funesp agora em 2015, que está acabando 2015, né? Essa questão que foi uma sugestão do Eduardo Oliveira, Felipe Basílio e o Cauê Patricio, esses três seguidores do canal, três inscritos no canal, pediram essa questão e coincidiu de ser a mesma. Pessoal, muito obrigado por essa questão, ela é muito boa, bem legal mesmo, e é de equação do primeiro grau, então vamos a ela. Mas antes, vou dizer, né, que essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, também no blog do Matemadicas. Então, não deixe de se inscrever aqui nesse canal do YouTube, para que você não perca mais nenhuma aula, mais nenhuma questão e possa estudar para o seu concurso, ok? Vamos a ela, que agora eu vou disponibilizar na tela, você pausa, resolve e depois acompanha aqui comigo. E aí, conseguiu resolver? Essa questão é... como a gente tem que resolver? Não só essa como todas as outras, a gente tem que ler e tirar do português e passar por matemática, entre aspas, né? Vamos lendo e vamos passando aí do português para o matemática. Para organizar sua coleção de miniaturas, Érica comprou uma estante com um número fixo de nichos, ou seja, os nichos, eles não mudam, tá? É uma quantidade fixa. Então, ele fala assim, ó... Após colocar quatro miniaturas por nicho, sete miniaturas ficaram fora da estante. Então, o que ele está dizendo aí? A quantidade de miniaturas. O que ela fez? Ela colocou quatro miniaturas por nicho, então a gente colocou quatro, vezes a quantidade de nicho, certo? E o que aconteceu quando fez isso? Sobraram sete miniaturas, ou seja, mais sete é a quantidade total de miniaturas. Por isso que está aqui, ó... M de miniaturas. Então, ó... Quatro miniaturas por nicho, sobraram sete é a quantidade total de miniaturas. E aí, continua. Ao tentar colocar cinco miniaturas por nicho, então, dessa vez, ó... São cinco miniaturas por nicho. Mesma ideia. Três nichos ficaram vazios. Ou seja, a gente usou menos três nichos daqui. Então, ó... Colocou cinco miniaturas por nicho, e aí não usou três nichos. Então, a quantidade de nichos menos três. Mesmo que ele seja uma quantidade fixa. E um nicho ficou com três miniaturas. Ó, pensa comigo que agora é o pulo do gato. A gente estava colocando cinco miniaturas por nicho, e aí a quantidade de nichos a gente deixou de usar três. E um nicho de entre esses, esse total aqui, a gente colocou apenas três miniaturas. Ou seja, ficou faltando duas. Se ficou faltando duas, nós temos menos duas unidades, que é igual à quantidade das miniaturas. Concordam? Então, pensa comigo. Ao tentar colocar cinco miniaturas por nicho, três nichos ficaram vazios. Ou seja, a gente usou três nichos a menos. E um nicho, a gente colocou três miniaturas. Ou seja, ficou faltando duas aqui para completar cinco miniaturas por nicho totalmente. Ok? Agora, a gente tem a letra M aqui, que são as miniaturas, aqui e aqui. Essas quantidades são iguais. Então, vamos igualar essa equação com essa equação aqui. Vai ficar assim, ó. 4N mais 7 igual a 5 vezes N menos 3 menos 2. Essa quantidade de miniaturas é igual a essa quantidade de miniaturas dá isso aqui. Antes da gente continuar lendo, resolvendo essa equação, vamos ver a pergunta do problema. A diferença entre o número de miniaturas e o número de nichos dessa prateleira é igual. Então, ele quer miniaturas menos nichos. Essa é a pergunta. Não perca de vista a pergunta do problema. Nunca. Jamais. Então, vamos desenvolver isso aqui. Vai ficar 4N mais 7 Esse 5 aqui Vamos fazer um distributivo aqui, ó. Vai ficar 5N menos 5 vezes 3 15 menos 15 menos 2 Agora é o seguinte. Tudo que tem N para a esquerda tudo que não tem para a direita. 4N Esse 5 que está somando passa subtraindo. Menos 5 igual Menos 15 já está aqui Menos 2 Esse 7 que está somando passa subtraindo. 4N menos 5N ou seja 4 menos 5 é menos N igual a 12 A gente tem só negativo aqui, né? Então, vamos somar tudo e a gente mantém o sinal negativo aqui. Vai ficar 15 mais 2 17 mais 7 24 A gente multiplica essa equação aqui por menos 1 vezes menos 1 só para que o sinal fique positivo aqui N igual a 24 Então, nós temos aqui os nichos são 24 nichos E aí, se a gente substituir aqui ou aqui já vai sair a quantidade de miniaturas Vamos substituir aqui que fica mais fácil Vai ficar 4N mais 7 O N vale quanto? 24 4 vezes 24 Isso vai ficar 4 vezes 24 96 mais 7 96 mais 7 103 Então, nós temos 103 miniaturas Isso aqui é o M Que veio dessa equação aqui Como ele quer miniatura menos um desnicho Vai ficar 103 menos 24 E isso vai dar 79 Alternativa E E aí Curtiram essa questão? Acertaram? Era uma questão bem legal na hora de interpretar Os cálculos não são tão complexos Mas na interpretação para montar as equações é aí que entre aços o bicho pega Mas se você tem essa dificuldade Aliás muita gente tem essa dificuldade e eu também tinha quando estava aprendendo matemática Não deixe de insistir que isso daqui fica naturalmente fica fácil se você insistir em estudar Então a chave do sucesso além de fazer questão é estudar e insistir perseverar Beleza? Muito obrigado por essa questão por assistir esse vídeo até aqui Não deixe de se inscrever no canal compartilhar essa questão e vão aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila Muito obrigado e até a próxima aula Tchau 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 Tchau